Sonhando acordado, te vejo comigo num paraíso Não sei se é ironia do destino enquanto isso Num mundo de fantasia, a dama é o vagabundo e que é imaginaria Te pego pela mão pra gente dançar Quando você não vem me sinto peixe sem mar E viajar nas ondas do teu beijo até cansar Depois de uma noite inteira só pra gente se amar Nesse oceano de amor, te leva até a lua E pra onde quer que eu for, nesse calor Você me atrai com seu olhar, meu corpo não resiste como é bom te desejar Nossa canção rolando no rádio do carro Seu olho no meu olho depois de um beijo molhado Nas estrelas tá escrita essa paixão Que faz ficar sem ar e bater forte o coração Então não diga não se eu te quiser pra vida toda Eu fiz essa canção só pra te ver, só rindo à toa O tempo voa, mas temos que aproveitar Vamos ficar só nós dois antes de o tempo acabar Eu só penso em você Não dá pra te esquecer Eu não vivo sem você Meu corpo colado até o dia nascer Vem, vem dançar pra mim Eu só quero o teu calor Vem pra cá Tudo que eu preciso é você Aqui, bem perto de mim Em amor, faz meu dia bem melhor de viver Não importa o lugar, a hora eu sei Sou você quem me faz feliz Tudo que eu quero é ficar com você Tudo que eu quero Tudo que eu quero Nosso amor é louco, fica mais um pouco Se eu perder a linha vou beijar seu corpo todo Nosso amor é louco, fica mais um pouco Se eu perder a linha vou beijar seu corpo Baby, vem dançar pra mim Eu só quero o teu calor Vem pra cá Tudo que eu preciso é você Aqui, bem perto de mim Em amor, faz meu dia bem melhor de viver Não importa o lugar, a hora eu sei Sou você quem me faz feliz Tudo que eu quero é ficar com você Eu só quero o teu calor Vem pra cá Tudo que eu preciso é você Aqui, bem perto de mim Em amor, faz meu dia bem melhor de viver Em amor, faz meu dia bem melhor de viver Não importa o lugar, a hora eu sei Sou você quem me faz feliz Tudo que eu quero é ficar com você Tudo que eu quero Tudo que eu quero Tudo que eu quero Tudo que eu quero C4 Dizendo pra ele